Um dos principais sites nacionais, inclusive o do nosso, como já foi destacado aqui pela Letícia, enfatizam o evento político do dia, que foi a busca e a apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Da residência de Bolsonaro foram levados alguns documentos e apreendido o seu celular e o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A ação executada pela Polícia Federal é para apurar uma possível fraude no sistema do Ministério de Registros, do Ministério da Saúde, sobre se Bolsonaro vacinou-se ou não, e sua filha também, que é, por sinal, menor de idade, contra a Covid. Fora da residência de Bolsonaro, a polícia cumpriu mandados de prisão, sendo um deles contra o tenente-coronel do exército, Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. A resta, sem dúvida, é a ação de investigação que maior complicação pode levar para Bolsonaro. Mais ainda, que o caso das joias apreendidas pelo pessoal da Alfândega de São Paulo, avaliadas em aproximadamente 16 milhões de reais, que teriam sido doadas à primeira-dama por autoridades dos Emirados Árabes. Bolsonaro, depois da ação de policiais federais em sua casa, saiu para falar com os jornalistas. Falou pouco, dizendo-se surpreso com a ação policial. Repetindo, este momento, em razão desta ação da Polícia Federal, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é a mais difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ajudante de ordem que foi preso, o tenente-coronel do exército, Mauro Cid, é uma pessoa que guarda, que guarda documentos, conversas, intimidades do ex-presidente da República. É assim que age o ajudante de ordem. Não é uma excepcionalidade desse ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, não. Todo ajudante de ordem faz exatamente isso. Carrega a mala, ou a mala vírgula, a pasta do presidente da República, onde estão todos os documentos, onde estão todos os seus contatos telefônicos. Ele, ajudante de ordem, ajuda a fazer as ligações, completar as ligações, ouvir o que o presidente está dizendo, e algumas vezes até, se tiver com o viva-voz ligado, ouvir o que dizem ao presidente. Sabe muito mais, o ajudante de ordem sabe muito mais do que a mulher do presidente, do que a mulher do governador do Estado. O governador do Estado também tem ajudante de ordem. O ajudante de ordem do governador Hermano de Freitas sabe onde ele se mete em Brasília, para quem ele telefone, com quem ele conversa, onde ele está, com quem almoça, com quem janta, e assim por diante. Por essa razão é que é muito difícil a situação de Bolsonaro. O cerco está feito ao ex-presidente da República. Ele, todo o trabalho de investigação, se nós ficarmos atentos ao que vem acontecendo, e o curso da investigação está levando para uma prisão de Jair Bolsonaro.